E aí galera, beleza? Aqui com vocês, Alan mais uma vez Vim aqui pra mostrar pra vocês, galera, a minha alegria A minha emoção, galera, quando eu abri aqui o computador, beleza? Galera, eu tava aqui, o meu filho tava jogando aqui com o meu sobrinho E aí galera, beleza? É o Bruno, beleza? Cara, eu tô muito feliz, velho Tá jogando aqui Minecraft lá, galera, ó Minecraft, beleza? Isso aqui é o nosso setup, beleza? Depois ainda vou fazer um vídeo mostrando o setup aí com toda... Com toda... Detalhe por detalhe, beleza, galera? Uma emoção muito imensa, velho Vocês não tem ideia do que tá acontecendo agora, nesse momento, velho Seguinte, vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês, galera Vou mostrar pra vocês Ha! Chegou a hora A contagem regressiva acabou, galera Já estamos com mil inscritos, velho Mil inscritos, velho É nóis! É nóis, velho É nóis! Mil inscritos, velho Mil inscritos, tá ligado? Galera, vou mostrar aqui pra vocês Eu tava vendo aqui no computador, galera, olha só Aqui, galera Ainda tá 998, galera Mas eu vim aqui, galera Olha o que eu vi, galera Mil inscritos no canal, velho Bruno Allan Game Player Galera, é nóis! É nóis! Muito obrigado por tudo aí Por tudo que vocês fizeram pra nóis Então, agora Hashtag 5 mil inscritos, beleza, galera? Hashtag 5K agora É uma 5K É nóis, galera Muito obrigado por tudo Inscreva-se no nosso canal Compartilhe com seus amigos Favorite o vídeo Favorite o vídeo E comente aí embaixo também Comente aí embaixo o que você achou E fui, galera Muito obrigado por tudo E o meu canal tá aí embaixo também Ah, galera O canal do Bruno também tá aí embaixo Beleza? Bruno Game Player Se vocês puderem dar uma força aqui pra ele Ele gravou muito Minecraft E a Gaia Beleza, galera? É nóis! Muito obrigado por tudo Fui, galera! Valeu! Falou! E tchau! Tchau! E isso, cara!